Bom dia pessoal, aqui é Ademilson do canal Pós-Supranteio com a vontade de Deus porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal mais uma vez eu estou aqui para apresentar a vocês esse maravilhoso desse programa para uns que estão assistindo o jogo da copa, eu estou aqui trabalhando então veja bem, hoje nós vamos estar aí ensinando vocês a como está fazendo uma belíssima de uma planta como essa feita na bananeira é isso mesmo gente, essa estaquia é uma estaquia bela, maravilhosa muito fácil de fazer, que você para fazer você vai estar utilizando apenas o tronco da bananeira sim, isso mesmo, com o tronco da bananeira gente, nós podemos estar fazendo propagação de árvores frutivas porque gente, se você não sabe a bananeira contém muito líquido e esse líquido ele auxilia no enraizamento de árvores frutivas então é muito fácil, é muito simples, vou estar fazendo agora aqui o tutorial completo e como você está obtendo e está fazendo esse procedimento a bananeira que você vai estar utilizando gente, pode ser qualquer bananeira pode ser até bananeira que já foi cortada há um tempo antes só não pode ser feita com bananeira pôde pôde não dá, porque senão a estaca apodrece mas se a sua bananeira estiver nesse ponto aqui você pode estar aí fazendo sem nenhum problema o que acontece gente, quando nós conseguimos enraizar essa planta as raízes vão ficar no miolo gente, embaixo o miolo ele se enraiza e fica o miolo o que acontece, muitas pessoas estavam perguntando no outro vídeo depois que nós conseguimos enraizar, que estiver já nesse estágio de frutificação quando eu botei esse galho gente, ele não tinha essas folhas veja bem, era só esse tronco aqui e esse outro aqui eu tinha deixado a metade de uma folha nessa e a metade de outra folha nessa então veja bem, as folhas caíram como você está vendo, caíram e nasceu essas novas aqui, que foi esse galho aqui que é novo e esse outro aqui que nasceu então veja bem, pegou a poisson como é que você sabe que está enraizada embaixo gente, essa planta aqui, ela está com aproximadamente quase dois meses de vida ela não está ainda totalmente enraizada mas ao longo do vídeo, eu vou estar ensinando a vocês aí como fazer a retirada dessa planta daqui da bananeira é muito simples, muito fácil é só você tirar a camada da bananeira essa grossa aqui assim, você vai fazer um círculo aqui assim, você vai tirar o miolo de dentro, você não vai poder mexer porque se você mexer, você vai danificar a planta e aí raízes vão ser cortadas e não vai ser legal e sua planta vai morrer então é muito legal, muito fácil esse enraizamento aí tem pessoas que perguntaram mas poisson, eu posso estar botando enterrando ela assim, do jeito que ela está gente, você pode até fazer esse procedimento eu não fiz ainda, eu não sei nem o que te falar mas eu acho assim para facilitar a rar dela se prolongar é melhor você tirar mas se você quiser, estiver com pena se quiser afundar isso aqui dentro da terra você pode afundar que eu acho que também isso aqui vai apodrecer e pode ser bem legal também o desenvolvimento então veja bem nós estamos aqui com essa planta eu estou com outra aqui gente que nós conseguimos enraizar ela está enraizada aqui ó foi feito esse procedimento alguns dias, está enraizada e foi feito nesse mesmo procedimento agora sendo que essa daqui foi feita na terra gente não foi feita na bananeira então veja bem existem algumas cautelas que exigem ser respeitado para você ter o enraizamento ah pois, tem como fazer também com a terra só na terra, sim, tem sim que foi essa planta que nós fizemos mas sendo que o tutorial que eu quero passar para vocês é feito na bananeira que também é muito eficaz e melhor gente e é mais rápido eu acho que é mais rápido tá entendendo? então veja bem eu estou com essa planta aqui é bem legal, por quê? porque ela já produz frutos em pequeno tempo de vida por quê? porque é uma árvore adulta ah pois, como é que é uma árvore adulta que ela é pequena por que é uma árvore adulta gente? porque ela é uma árvore cronada ela vem de uma planta mãe que já é uma árvore adulta então é um crone ela vem com a mesma genética da planta que foi tirada e ela produz por quê? porque todas estas aqui que a gente faz aqui no canal nós pegamos árvores de frutíferas que já produzem aí você pode vir e perguntar mas Paulson é... eu tenho uma árvore aqui da goiabeira mas ela não produz frutos eu posso fazer esse procedimento? pode sim gente a diferença é que ela não vai produzir frutos a diferença é só essa em pequeno tempo para ela produzir frutos em pequeno tempo você tem que fazer esse procedimento com um galho de uma árvore que já produz frutos então é isso aí espero que eu já tenha explicado expliquei até demais se não der para entender deixa no comentário que nós vamos estar aí passando aí mais informações então eu vou estar deixando essa minha planta aqui de lado para não danificá-la e vou estar pegando aqui um pedaço de bananeira que eu já preparei já peguei como vocês estão vendo assim ainda dá gente se for pôde não dá para você estar fazendo esse procedimento então o que é que vai acontecer então gente nós vamos pegar aqui uma galha que eu já estou aqui uma galha você pega uma galha da goiabeira certo? você vai tirar todas as folhas você vai estar tirando todas as folhas como você pode ver a gafanhota aqui danificou todas as folhas dessa goiabeira uma goiabeira bastante legal bastante doce gostosinha mesmo de se comer então vale muito a pena por isso que eu estou fazendo aqui tentando recuperar a praga faz isso aqui gente o que é isso aqui percebejo largado não gente isso aqui é o gafanhoto que faz isso aqui na sua pano então você vai cortar tudo gente tudo não deixar nenhuma folha deixa só esse negocinho aqui só esse negocinho aqui que ele que vai estourar tem vezes que ele apodrece e vem por baixo mas tem vezes que ele dá certo e também ele prolonga então veja bem outro ponto importante que a gente tem que ensinar a vocês gente é isso aqui vocês estão vendo o galho foi arrancado na emenda da planta então nós tiramos tipo uma muda na emenda da planta tá vendo isso é muito importante gente porque aqui gente é mais fácil de vir o enraizamento se eu for estar mostrando aqui a planta que foi enraizada ó foi feita na emenda da planta ó tá vendo ó foi feita na emenda da planta igual essa aqui que nós estamos mostrando a vocês então veja bem ó então o que é que vai acontecer gente ah precisa botar em hormônio não não precisa gente botar em nenhum hormônio enraizador nada só você pegar e enfiar a sua planta aqui ó enfiou aqui gente você agita pra ela ficar na posição que você quiser e deixa gente acabou aqui ó você pode estar adicionando um pouco de terra se o buraco ficar monte o fundo dá uma socadinha e deixa gente após eu vou aguar não não vai aguar porque eu já disse que a bananeira é muito molhada e contém uma grande substância de água dentro dela após eu vou botar no sol não não vai porque o sol vai matar o galho da sua planta então o que é que eu vou fazer você vai pegar esse galho aqui e essa bananeira e vai deixar numa meia sombra como vocês estão vendo aqui ó o sol de lado numa meia sombra você pode deixar assim ó num lugar que bata o sol de longe mas não bate diretamente em cima na minha mão aqui aparecendo o sol tá vendo então esse ambiente é um ambiente perfeito pra sua planta progredir gente e ter um sucesso adequado para o seu palmar gente com essa técnica é importante por que gente porque você pode tá aí fazendo esse procedimento e você pode criar seu próprio palmar não é melhor não é bacana que o canal não incentiva você a tá comprando árvores frutifas gente se você mesmo pode tá fazendo ah poisson eu não não sei fazer pelo procedimento de estaquia mas eu posso fazer pelo procedimento de alporquia pode sim também gente sem nenhum problema você pode tá fazendo esse procedimento aí eu tenho certeza que vai ser bastante legal então é isso aí gente eu te peço aí pra tu compartilhar esse vídeo pra mostrar a todos teus amigos que tiver querendo fazer um palmar é bem legal essa dica eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda gente compartilha esse vídeo a mostra pra todo mundo o canal pode se prontil aqui vai chegando ao fim espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você tiver gostado vocês clica no gostei fiquem com Deus pessoal e tchau tchau gente